Hoje a gente reuniu aqui os nossos servidores da Casa Abrigo Municipal juntamente com a equipe técnica do CRAS para a gente fazer uma capacitação sobre os cuidados com as crianças com autismo já que a gente tem um menor hoje na casa, a gente tem uma criança que tem o espectro autismo lá na casa E trazer momentos como esse aqui para o nosso município é de extrema importância E isso é muito importante, já que a gente tem esse acompanhamento lá na Casa Abrigo A gente tem as nossas crianças e hoje é um assunto de muita importância e principalmente nesse mês em que o mês de abril é um mês voltado à conscientização sobre o autismo E quais assuntos serão abordados nessa capacitação? A capacitação que hoje a gente está falando diretamente sobre o dia a dia na casa como agir, como trabalhar com as crianças, onde envolver E a gente está junto com a equipe do CRAS que também tem todo esse projeto A gente tem o projeto Algodão Doce também com as crianças Então seria uma forma de capacitar os nossos profissionais para a gente conseguir atender essas crianças no nosso dia a dia E essas pessoas que estão realizando esses cursos são diretamente aqui da assistência? Isso, a gente fez um contrato diretamente com duas profissionais, duas psicólogas especialistas na área para poder dar esse treinamento diretamente para a nossa equipe da assistência social O objetivo hoje é que a gente traga ferramentas para as cuidadoras Esse treinamento foi direcionado para a Secretaria Municipal de Assistência Social Então para a gente capacitar essas cuidadoras que lidam diretamente com crianças em situação de vulnerabilidade a como lidar e manejar situações e comportamentos de crise Ou seja, essa capacitação é de extrema importância? É de extrema importância porque nós estamos de fato no mês do Abril Azul de Conscientização do Autismo e a nossa expectativa é que elas saibam, recebendo alguma criança neurodivergente na casa elas saibam o que fazer e como atuar junto dessa criança E esse período de capacitação será somente hoje? Sim, hoje durante o dia todo nós estamos aqui reunidas para falarmos muito sobre isso Ou seja, vocês vão abranger todos os assuntos relacionados ao autismo Isso, basicamente tentando focar em ferramentas práticas porque o contexto do autismo que é tudo isso, hoje em dia a gente tem de fácil acesso A gente digita ali na internet, então a gente tem a teoria Mas o que fazer diante de uma situação de crise? Então a gente quer munir os servidores dessas ferramentas de saber o que fazer diante de uma situação emergencial Então a gente tem a teoria de uma pessoa que é 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 uma